Oi e aí galera beleza vamos lá com mais um vídeo nosso canal hoje vamos fazer uma pesquisa de mercado ver aqui empresas não serve-se isso caminhões usados vamos dar uma olhadinha aqui nos caminhões usados rapaz eu gostei de rodar com o ovo no último vídeo dizemos média com o volvo em Scania a gente já rodou de Scania mas não deu muito para fazer a média e ó que o volvo tava velho em já tinha rodado 930 e poucos mil km é a gente não tem nenhum volvo para vender tem um mercedão em cinco estrelas mas deixa eu ver também concessionárias deixa eu já só passei na concessionária da da Scania ok é que eu vou fazer eu vim aqui para Bruxelas é deixa eu ver o a média do preço pessoal em Scania e visitar a concessionária problema não ó a gente poderia pegar um caminhão com base da Scania por 118 mil 97 vamos juntar aí 130 e vamos ver se a gente passa numa loja de um da Volvo e se a gente passar numa volveira da vida e a gente pode pegar um Volvo já para começar né vamos lá e eu ver aqui é o nosso progresso cadê e e o nosso progresso ó já rodamos levamos quase 300 toneladas já 17 entregas 16 empresas de 206 lá e o progresso vem também terminais atendidos 22 de 1475 entrega mais comum barril vazio e entrega atrasada velho e o chuchu chuchu e e rapaz e rapaz não queria isso não hein no meu perfil não mas tudo bem aconteceu né a tempo de 16 sem danos 17 transporte especiais 3 eu acho que foi no transporte especial quem tá lembrado aí quem vem acompanhando a série quando foi que eu entreguei uma carga atrasada a exploração do mapa 1.95 ó estamos quase 2% do mapa hein começamos agora quase visitado 3 de 34 show demais cidades 16 de 314 aí sim tem chão para gente rodar 3 concessionárias 127 agência recrutamento 2 de 119 visitas panorâmicas visitadas 1 de 86 troféus fotográficos capturados tem que pegar isso aqui essas coisas aqui esses detalhezinho que a gente tem que fazer também caminhões próprios de dois tipos de caminhões usados nos trabalhos 13 caminhão mais usados e aí vamos lá já rodamos três mil quinhentos e cinquenta e oito km em serviço porque aí não temos caminhão próprio ainda oi a multa já tomamos 28 multas só eu hein e oito multas em 17 entregas eu vou dar uma multa nenhuma nessa daqui avançar sinal vermelho 10 excesso de velocidade 8 acidentes 10 vamos manter esses números aqui os menores possível o que vamos também no início do nível 7 vamos correr atrás do nível 8 trabalho rápido vamos ver o que temos aí saindo aqui de bruxelas ou vou ter aí um volveiro com 220 km eita aquilo que eu disse no vídeo passado galera nesse vídeo de hoje além de fazer em uma pesquisa de mercado uma análise aí no nosso progresso ainda vamos ter a nossa primeira conquista vamos usar o trem para atravessar aí é um estreito de calais paradova e vamos aproveitar e conhecer mais um país ao invés de três vamos para 45 vamos passar dentro da França e vamos para o reino unido vamos pegar o trabalho seja muito bem-vindo a nossa bolé e vamos embora sim 270 km a gente vai ganhar aí um bônus vinho hein quem viu aí é o início desse vídeo viu que ganharemos uns bons aí a mais de experiência 25 por cento a mais de experiência por rodar acima de 250 km de distância pessoal nesse vídeo eu vou rodar direto não vou entrar nas cidades fazer aquelas voltas nem nada que é para a gente ganhar tempo caminhão já rodou 659 mil gente vai chegar lá vai estar em 401 e 401 isso 401 km agora onde é que tu tá vendo isso aqui ó vai estar aqui em 405 km vamos botar aqui o que nos interessa e é a média e rapaz esse caminho não mostra a média não é não creio nisso e aí a aqui eu acho que aqui né o litro por hora é porque tá parado e no neutro vamos lá a marcha tratou vamos ver se a gente consegue fazer média de novo vamos ver se a volvo realmente é top das galáxias em o lagazinho tem uns desafios aqui já o demais ó por agora eu não tô procurando também estradas escondidas porque eu tava falando com um amigo também que faz aí assistir processos de desbravamento de mapa e ele falou que quando utiliza-se as estradas escondidas não aumenta a porcentagem do mapa estradas escondidas é um bônus mas se passarmos por uma visão panorâmica e aí a gente aproveita em seja deixa eu parar aqui pessoal e eu como prometido nessa viagem eu não vou tomar vamos lá vamos lá desenvolvendo o caminhão agora no começo EP aqui no começo ai 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 E se empolguei no acelerador Com a polícia atrás de mim Ai ai Mas vamos lá né Vamos aumentar Qual que é a gente? A gente vai aumentar mais uma carga Aumentar mais uma multa, mais só uma multa Nas próximas a gente Tenta não tomar Eita, eu vou ativar pessoal Quando eu comprar o caminhão da gente Eu vou ativar A opção lá, ó, mais uma multa Não tô nem acelerando Duas minutos É, eu vou ativar a opção De não ultrapasse a velocidade Da via, não ultrapasse a velocidade Limite, pegue a saída A direita, porque a gente Vai rodando aqui, conversando, não vou me preocupando Tanto, tentar Deixa eu frear aqui pessoal Porque Do jeito que vai a polícia Aqui atrás de mim, vai, eu vou levar a multa Controle de cruzeiro Não segura nada Que ativa o retard Nessas horas Pisar no freio, o motor Eu pisar E o freio, o motor Pra ver o que é que acontece Acontece em nada Melhor no freio Da carreta mesmo Eu sei que a meta A meta A média já tá alta Top das galáxias Aqui eu posso andar Dá pra rodar 80 Duas multinhas De boas Não sei não Já estamos Entrando aqui na França Faltam 200 km Faltam menos Um pouquinho Em 196 Motorista Motorista aqui Comendo faixa Uma travadinha Monstra Média de 2.9 Média de 2.9 É pra motorista Vamos ver se a gente Vou terminar aqui Esse vídeo E vou Postar logo Deixar ele já Prontinho 11 line Ele vai tá Quentinho No dia que eu Rodei No dia que eu Soltei O mesmo Imagina Você Rodar Nesta Abertão Preto Sem GPS Olhando Placa Rapaz Eu ia parar Em todo posto Que tivesse Eu ia parar Pra ver Se tava Seguindo Certo Era O objetivo Do Rolling Of Steel Você Rodava Na Europa Os caminhos Bicudão E tal Dezoito Erros Top demais E lá Não tinha GPS Você tinha Que olhar No mapa Pra onde Você ia Ter que Entregar Eu acho Que não Não marcava Nem a rota Você abria O mapa Como se fosse Um Se eu tivesse Abrindo Um mapa Daquele Mesmo Que é Um caderninho Tal Você ia ver Só o ponto Sai do ponto Entrega E você Que ia Traçar A rota Que você Ia Fazer Pra tá Chegando Ao destino Independente Se era Mais longe Se era Mais perto É Não tinha Não tinha Essa dependência Era Top demais Ou você Sabe Ou você Sabe Isso Isso Era o segredo Do 18 Years Of Steel Eu vou Ver se tem Pra vender Na Steam Se tiver Eu vou Comprar Só pra Mostrar Pra vocês Fazer uma Nostalgia E Do 18 Years Of Steel Talvez Nem tenha Mais Se eu Acho Que a Produtora Era SCS Também Nem lembro Vou Dar Uma Olhadinha Aqui É 90 Agora Acelera A Vixe Então Vai Até 90 Mesmo Controle Velocidade Ativo Tá Bom Pra Não Ter O Risco Apesar De que Se tiver Uma Descidinha A Banque É Garantida Em Teu Pé No Freio Vagazinho Fazer a volta E 50 Por Hora Claro Final Vai Fechar Ali Vamos Ver Se Ela Segura Segura Vamos Puxar O freio De Mão Solta O freio Da Camila Pra Não Haver Problema Temos Placa Para Paris Mas Não Vamos Para Paris Ué Eita Fui Pro lado Errado Vem 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 Lá O que é Que eu Vou Fazer Vem Vem Tendo A Vem Para A Vem o pneu de trás chegou ali no porsche nem posso fazer isso tá na câmera 2 vou virar uma camada agora a gente talvez rode um pouquinho menos por causa da balsa da balsa não né, do trem que a gente vai pegar aqui em Calais 2.6 de média, a gente deu uma caída por causa da dos aclivezinhos curvas semálforos média de acceleration 90 por hora não olha, Calaisport Car Ferry a gente chegar com a média 2.6 lá tá bom hein a gente já bateu a média de 3 aí bom voyage 1 de 30 passei por uma cidade acho da França já começou a contar Calais se eu não me engano pessoal ela é base ainda não é DLC e você que só tem um mapa base você vai conseguir passar para esse lado do Reino Unido tranquilamente justamente por causa da cidade de Calais tem outras cidades também que faz ponte e para ser pro Reino Unido não precisa exatamente se você tem que ter a DLC da França eu tô com todas ativas já para a gente conseguir fazer o procedimento de forma correta quem ainda tá por aqui não esquece de se inscrever no canal é de graça e ajuda o nosso trabalho não custa nada se inscreve no canal aí ativa o sininho daí de notifications e vamos embora e aí e aí rapaz rapaz o porto de Calais é top demais velho e aí E aí e e aí e aí e nos certaine para o mesmo a minha frente e aí O lugar é o nome Do Do navio que ficava ali parado Tá novo essa estrada aqui Voltado por esse trechinho Preto tem aí Até aqui Tem um x bem grande aí Tá cego o motorista Eu pensei que a gente ia passar de trem Mas a gente vai fazer uma conquista aí Passando de balsa O trem é na outra A gente pega uma carga lá Mãe pra frente E depois a gente pega uma voltando Calar esparador Conquista alcançada Olha Sarradinha Use uma balsa Aí sim Mãe 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 Queimão errada, hein? Queimão errada, hein? E é isso aí, eu acho que o estacionamento nessa vai ser fácil. Eu acho, achar não é ter certeza, né? Então vamos esperar. Mesmo assim eu já vou pedir pra você deixar teu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Se você tem dúvidas ou sugestões de conteúdo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu estarei respondendo a cada um de vocês. Esse vídeo já é só e fica aí com a finalização da entrega que estamos fazendo nesse presente momento. Se inscrever no canal. 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 Se inscrever no canal.